Olá meus amores, sejam todos, todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Regiane e meu canal é adoradores do Tarô, Maria Rosa, Maria Navalha, sejam todos bem-vindos, inscritos e não inscritos, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, axé meus amores, vida nos surpreenda, vamos lá, muitos estão pedindo a mandala do ser a ser de cruz de vocês, né, então eu estou trazendo a mandala hoje, vamos saber o que a mandala vai falar aqui do ser de cruz, tá, primeiro montinho aqui com a cigana do oriente e Maria Padilha, segundo montinho com a cigana sulamita com Maria Navalha, tá, e as energias aqui com o Oxo, nós sabemos que é uma leitura atemporal e intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, o que não ressoar com vocês, solte pro universo, tá, ou então deixe de recado pros amiguinhos do lado, caso você queira uma consulta somente com a sua energia, tá, minha agenda está aberta pra uma consulta completa ter que marcar dia e horário, agora pra uma pergunta, hoje meus amores, 25 reais, tá, de 24 a 48 horas pra responder, amanhã, como eu expliquei pra vocês, tem o superchat, tá, o superchat vem pelo whatsapp, tá, meus amores, eu vou responder pelo whatsapp, uma pergunta a 10 reais, tá, eu já vou abrir amanhã os vídeos com esse superchat, tá, então é só vocês me chamarem, mandar o pix, tá, e deixar a pergunta, só amanhã é 10 reais, tá, meus amores, é uma promoção, tá, do superchat que eu falei que eu ia fazer pra vocês, porque muitos me pediram pra voltar o superchat, tá, então eu vou trazer isso pra vocês amanhã, uma promoção, tá bom, meus amores, gratidão, 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 gratidão sempre, vamos lá ver o que que vai sair aqui nessa mandala, tá, temos várias casas aqui da mandala, como um ser a ser de cruz de vocês, tá, então nós vamos ver, tá bom, gratidão, 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 escolha os montinhos de vocês, e me sigam lá pelo instagram, arroba adoradores.taroti, tá, tem o T no final, tá, como vocês estão vendo, meus amores, eu mudei de mesa de novo, tá, porque eu vou dar uma ajeitada lá no meu quarto, eu tive que mudar de mesa, né, tive que descer aqui a mesa aqui pra sala de novo, mas eu tentei trazer uma mesa legal, uma mesa que coubesse tudo, né, não cabe tudo, né, meus amores, mas, e, nossa, eu devo ser cigana mesmo, viu, porque, olha, meus amores, o que eu já mudei de casa, não tá escrito, e agora toda hora mudando de mesa também, vocês podem ver que minha mesa toda hora tá num lugar, toda hora tá diferente, né, mas vamos lá, né, meus amores, sempre trocando as energias e fazendo uma coisa melhor pra vocês aí, tá, gratidão, 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 amo todos vocês, gratidão por vocês estarem aqui comigo, que se não fosse vocês eu não seria nada e minha espiritualidade não poderia trabalhar, né, graças a Deus eu montei esse canal justamente pra isso, que a espiritualidade falasse com cada um de vocês e mostrasse a verdade, um caminho, uma situação, um alerta pra todos vocês aí, tá bom, meus amores, gratidão, 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 vamos lá, amo todos vocês e gratidão por vocês acreditarem em mim aqui, tá bom, amo, 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 de coração, meus amores, vamos lá, vamos saber aqui a mandala do ser a ser de cruz de vocês, gratidão, vamos começar aqui pela Cigana do Oriente e Maria Navalha, já de Merlin, eu já briguei com os dois, fiquem os dois quietinhos, tá, aí eu já brigando com eles que eles estão aqui atrás de mim, me olhando, quando eu começo a gravar eles já começam, né, vamos lá, mas como eu já dei uns gritos aqui hoje, já eles deram uma parada, peraí, deixa eu tentar colocar tudo aqui, arrumar aqui direitinho, não vai cair tudo, pronto, vamos lá, meus amores, gratidão, 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 deixa eu colocar meu óculos aqui quebrado mais, né, vamos lá, montinho, primeiro montinho com Cigana do Oriente e Maria Navalha, Maria Navalha não, Maria Padilha, vamos tirar a energia desse ser de cruz aqui, como eu sempre falo pra vocês, chame por ele, chame por ela e vamos trazer a energia do ser a ser de cruz de vocês aqui pra mesa e vamos saber como esse ser de cruz está em todas as casas da mandala, eu vou tirando e vou falando pra vocês, acho que vocês já devem estar vendo, né, eu deixei de um jeito que dê pra todos vocês verem aqui, tá, então aqui é toda a vida do ser a ser de cruz de vocês, tá, nós vamos saber como é que ele está em cada situação aqui, chame o nome dele, chame o nome dela e vamos trabalhar a lei da atração, magia energética, vai pensando nele, vai pensando nela, peço licença agora ao ajudo da guarda de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos, peço licença também às minhas meninas, Maria Navalha e Maria Rosa e todas as entidades que estiverem aqui, gratidão, gratidão a todos vocês que nos ajudam aqui a trazer uma palavra, uma ajuda, um acalento a todos os meus consulentes, gratidão e espiritualidade, gratidão, 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 vamos lá meus amores, tchau, 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 t amor futuro, passado, amor, a casa, o dinheiro, o amanhã, o social, deixa o peixe pegar aqui, deixa aqui, é o trabalho, presente, e aqui, vocês estão ouvindo os trovões? Sou como ele está sendo visto, tá? Gratidão. Aí eu vou abrir aqui do lado, vai me saber já pegar aqui, peraí, um arcano maior dessa pessoa, tá? Da energia, vamos lá, gratidão. O interior e o exterior da pessoa, como ela está, né? Vamos lá, a saúde, o espiritual, futuro, passado, o amor, a casa, o amanhã, o dinheiro, o social, o trabalho, o presente, vou tirar daqui de baixo, como ele está sendo visto. Gratidão. Vamos tirar duas cartas aqui, tá? Da cigana do oriente, vamos ver o que ela vai falar pra gente. Gratidão. Gratidão, cigana, o interior, o exterior, o exterior, saúde, o espiritual, a gente vai cair um pé d'água, amor, futuro, passado, amor, dinheiro, o amanhã, social, trabalho, presente, como ele está sendo visto e a casa. Gratidão. Como ele está sendo visto e a casa. Gratidão. Será que dá pra tirar duas ainda? Dá pra tirar mais cartas ainda, meus amores. Vamos lá. Gratidão. Eu quero ver como é que está realmente tudo aqui, né? Dá pra tirar mais cartas, então vamos tirando, né? O interior, o exterior, saúde, espiritual, que é muito bom saber, como o futuro, como o futuro, passado, amor, a casa, dinheiro, social, o amanhã, trabalho, presente, como ele está sendo visto. Ah, deu. Gratidão. Vamos lá agora com Padilha. Gratidão. Salve, 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 Maria Padilha. Salve todas as Marias, né, meus amores? Salve, salve, salve. Eita! Salve, moça bonita. Gratidão. Então, vamos lá. O interior, o exterior, saúde, espiritual, amor futuro, né? Passado. Me sigam lá no Instagram, meus amores. Arroba adoradores.taroti. Tem o T no final. Me sigam lá e não esqueçam que amanhã tem superchat com as perguntas a 10 reais, tá? Muitos de vocês me pediram pra fazer de volta e eu fiz. Foi um sucesso, meus amores. Gratidão. Vamos lá. Vamos saber o que o espiritual tem pra falar desse ser, dessa ser de cruz de vocês, tá? Aqui na mesa. Deixa eu arrumar direitinho aqui. Pra não me perder. Olha aí. Aí eu gosto tudo arrumadinho, meus amores. Que assim dá pra vocês verem também embaixo o nome, pra não se perderem, né? Como sempre o pessoal resolve me ligar quando eu tô fazendo vídeo pra vocês, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Gratidão. Opa, tchau, Ryo. Vamos saber o que que tá acontecendo lá. Vamos ver o interior, tá? Como essa pessoa está por dentro. Vamos lá. O interior dela. O exterior eu vou deixar aqui, tá? Eita! Uma confiança. Ai, que Padilha já falou, né? A confiança e o diabo. Meus amores. A pessoa como é que é por dentro? Ela confia em si próprio, tá? Que as coisas vão dar certo. É uma pessoa, meus amores. O diabo me traz aquele apego. O avarento. Uma pessoa apegada às coisas. Pode ser... É uma pessoa, meus amores. Que o sentimento dela por dentro é sempre um sentimento de posse. É meu. É meu e não é mais de ninguém. Sabe aquela pessoa que não gosta de dividir as coisas? Um orgulhoso. Um prepotente. Um ego. É sempre meu. É meu e não é meu e não é tudo pra mim. Uma pessoa que pode se iludir pelas suas ilusões, né? E ter a confiança das próprias ilusões dela ou dele, tá? Essa é a pessoa por dentro. Essa pessoa é assim, tá? Não adianta. Sempre tendo confiança de que as coisas vão melhorar um dia e que as coisas vão dar certo. Por quê? Porque ela é apegada às coisas. É aquela pessoa que ela pode ser apegada a você e você não é mais de ninguém. Mas o que eu sinto aqui, meus amores? Pode ser um amor de posse? Sim. Sim. Por mais que essa pessoa esteja lá numa outra situação, lá com o Zé Bostinho, uma ratazena violenta, ou vocês brigaram, tá? Ou vocês podem estar até junto aqui, eu não sei a situação de vocês, tá? Mas é aquela pessoa que tem posse pelas coisas, tá? É aquela pessoa prepotente. Vamos lá ver o que que fala aqui. Olha. A âncora e a chave. Sempre procurando soluções, tá? Sempre procurando soluções pras coisas dela. É uma pessoa muito pegada às situações financeiras. Aquelas coisas que traz um ponto seguro pra ela. Uma pessoa que se sente segura com as coisas, tá? Mas também, meus amores, é uma pessoa que procura soluções devagar. É uma pessoa que o interior dela, ela tá pensando assim, as coisas não estão acontecendo pra minha vida. Tá muito devagar. Tá muito devagar. Mas é uma pessoa que sempre procura soluções. De jeito errado, pode ser que sim, tá? Sabe aquelas pessoas que sempre procura soluções pelos caminhos mais fáceis, tá? Nas traições, nas... Indo pros caminhos mais fáceis, meus amores. Sim. Por quê? Porque é uma pessoa que sabe que tudo que ela tem na mão é aquele sentimento de posse. É meu, é de mais ninguém. Mesmo se perder, é uma pessoa que tem, ó... Segura as coisas. Pode ser uma pessoa que ela também esteja segurando a energia de vocês aqui, tá? Vamos ver, padilha aqui, ó... Roubo perdas de pessoa perigosa e as traições. Olha como essa pessoa é. É uma pessoa confiável, meus amores? Aqui, pra vocês? Não. É uma pessoa que trai? Sim. É uma pessoa que sempre procura caminhos mais fáceis pra fazer as coisas? Sim. Tá? É aquela pessoa que vai, trai, tá? Pode estar lá com uma outra pessoa, mas vocês é propriedade dele. É propriedade dela. Ele acha que ele é dono e proprietário de vocês. É a posse, como a gente já tinha visto, tá? Mas é uma pessoa, meus amores... Lembra que eu falei do orgulho, do ego, tá? Uma pessoa prepotente, sempre tendo confiança em si próprio, fazendo as coisas erradas, vivendo as próprias ilusões dela? Sim, meus amores, tá? Então, essa é uma pessoa que não é confiável. Uma pessoa que usa máscaras, né? Pessoa que ilude, né? Eita, ele tá me dando narcisista, hein? Mas vamos lá. O exterior desta pessoa. Eita, lelê! Tá faltando carta aqui. Será que eu não coloquei padilha aqui? Não, era uma carta só, né, meus amores? Eu que peguei duas cartas. É uma carta só da padilha aqui, ó. Pessoa não confiável. Mas, ó, a traição aqui. Vamos colocar a traição pra cá. Vamos lá! Uma pessoa em silêncio. Uma pessoa quieta. O exterior dela. Ela se mostra muito quieta. Muito em silêncio. Mas é uma pessoa, meus amores, que se vitimiza toda hora. Sabe? Sempre pensando assim, olha, eu faço as coisas sempre na ilusão, iludindo outras pessoas. Sim. Sempre se vitimizando. Sempre silêncio. Sempre quieta. Muito quieto. Muito quieta. Essas pessoas, quando é muito quieto, muito quieta, meus amores, fica de olho aberto, tá? Prestem atenção. Aquelas pessoas que estão sempre se vitimizando, sempre se achando, como é que eu posso dizer? Insegura não, porque ele acha que ele é confiante dentro dela. Mas ele se mostra insegura. Porque aqui é o exterior. O interior tá ali. Ele tá se mostrando uma pessoa insegura. Sabe aquela pessoa que sempre fica pedindo, ah, eu quero um carinho, ah, eu quero isso, eu quero aquilo? Mas é mentira, tá? Uma pessoa, meus amores, que olha isso aqui. Olha aqui. Já vou até pegar aqui junto, ó. Na energia dos ratos, tá? Uma pessoa traidora. Uma pessoa que trai vocês. Pode ter uma outra pessoa. Se tá com uma outra pessoa lá, tá traindo. É uma pessoa que tá acostumada a fazer isso. Uma pessoa que tá acostumada a andar com contatinhos, ter muitos contatinhos. Uma pessoa sempre negativa. Sempre se vitimizando. Sempre falando que tá acontecendo isso e isso na vida dela. Mas pra quê, meus amores? Sempre querendo arrumar muletas pra vida dele ou dela, tá? Pessoas que ajudam, né? Por quê? Porque é uma pessoa, meus amores, que não gosta de trabalhar. Uma pessoa que não gosta de fazer nada. Sempre esperando a ajuda dos outros. Que os outros façam por ela e por ele, tá? Sempre nas traições. É uma pessoa não confiável. Sempre fazendo outras caras. Outros personagens. Colocando outras máscaras. Mas uma coisa eu te falo. Espiritualidade aqui. Posso estar já numa cobrança da espiritualidade? Sim, meus amores. Sim. Posso estar, sim, tá? As coisas não estão acontecendo pra essa pessoa. Por mais que ela faça, a espiritualidade tá sempre cobrando de algum lado. Sabe aquele, como eu sempre falo pra vocês, o João Bobão, do posto de gasolina, que fica caindo a espiritualidade e vai pá! O João Bobão vai pra cá. Daqui a pouco ele levanta. Pá! Aí ele vai pra lá. Tá assim isso daqui. É pá e pá. Pá, pum, meus amores. Sempre levando, tá? Sempre levando. Mas sempre tendo essa confiança dentro dela, dentro dele. É uma pessoa, meus amores, que gosta de ser assim? Sim. É uma pessoa que gosta. Vamos ver o passado, tá? Desta pessoa. Vamos fazer assim, ó. Tá? Depois a gente vai pelas laterais, tá? Vamos ver o passado dessa pessoa. Eita, Lelê! Ó. Procurando sempre uma transformação, meus amores. Sempre mudando, sempre se transformando. Nós vimos que tem várias caras aqui. Mas, ó. Sempre na colheita. A simplicidade me traz um rapazinho aqui, ó. Com uma cestinha colhendo. Tá? Então, me traz aqui a colheita. Tá? Uma pessoa sempre querendo se mostrar o que não é, mas sempre numa colheita do espiritual. E essa pessoa está numa colheita do espiritual, tá? Como a gente já disse aqui, tá? Passado. Uma pessoa que procura fazer isso já faz tempo com outras pessoas, tá? Já falta sair o urso aqui, né? O coração e a montanha. Olha aqui. Agora vocês sabem pra mim, uma pessoa que sempre teve dificuldades no amor. Por quê? Porque é uma pessoa que está acostumada a fazer isso com outras pessoas. Ela está sempre na justiça do espiritual, tá? Xangô aqui. Estava na justiça quando estava com vocês no passado. Essa pessoa já vem fazendo isso pra várias pessoas. Sempre procurando um porto seguro pra ela. Uma boa sorte. O dinheiro, tá? O dinheiro. Mas, ó. Espiritualidade aqui, tá? Ó. Vamos ver o passado. Vamos ver o presente. Vamos ver como é que essa pessoa está no presente. Uma pessoa totalmente desequilibrada em suas ações. Indo com a correnteza. Por que desse desequilíbrio? Porque ela está sendo cobrada pela espiritualidade, meus amores. Não tem como não falar que ela está sendo cobrada. Ela está sendo cobrada pela espiritualidade. Espiritualidade pegando o feio aqui, tá? Aí você fala assim pra mim, Ah, mas eu vejo ele totalmente feliz. Eu vejo ele fazendo o que ele está fazendo comigo com outras pessoas. Mas a espiritualidade está cobrando, tá? Está cobrando. Olha, uma pessoa perturbada, tá? Uma pessoa confusa, mente perturbada. Uma pessoa doente aqui, tá? Uma pessoa sendo... Ó que a justiça. Pela espiritualidade menor, tá? Pelo povo da esquerda. Uma pessoa colhendo aqui o que plantou, tá, meus amores? Ó, mais uma coisa eu te falo, tá? Uma pessoa desequilibrada, inconsequente, mas sempre falando com outras pessoas, tá? Indo atrás de outras pessoas. Mas num desequilíbrio só, tá? E tem gente que está caindo na onda dele, né? Eita, lelê. Vamos ver o amanhã desta pessoa. Quando eu falo pra vocês que espiritualidade fala, né? A viagem, o louco. Uma pessoa se iludindo com as suas próprias ilusões, tá? Uma pessoa que vive no mundo de Nárnia, o Tonha Tonha da Lua, inconsequente em suas atitudes, inconsequente em suas ações, pessoa imatura, mas uma pessoa, tá, sempre com o pezinho preso no passado. Uma pessoa que não consegue soltar o passado, tá, meus amores? Esse é o amanhã. Uma pessoa, olha, na Vale aqui falando, uma pessoa que possa vir procurar vocês ainda, se vocês estão separados, sim, tá? Sim. Eles fazem, né? Quer que eu não saia o surso ainda, né? Mas eu tô tirando aqui pelas cartas que estão saindo, mais ou menos, é, tem aspectos de narcisista. Não vou falar que não, tá? Ó, uma pessoa que sempre esconde as coisas, tá? Sempre escondendo, mostrando sempre pra vocês que está bem, que está ótimo, mas uma pessoa tendo sempre finalizações na vida dela. Por quê? Colheita do espiritual. Conforme a foice passa, o mato continua crescendo, então tem uma colheita, tá? E é uma pessoa que está escondendo as coisas de vocês aqui, tá? Uma pessoa que esconde muito, ó. A vida dessa pessoa tá parada, está. Espiritualidade é que essa pessoa deve estar sem emprego, tá? Uma pessoa que não deve estar trabalhando, tá, meus amores? Porque aqui espiritualidade fala que ela tá parada, e espiritualidade cortando, ó, também, trabalho, ó, tá? Tá cortando tudo da vida da vida dela, principalmente o financeiro aqui, tá, meus amores? Um ponto seguro dessa pessoa. E Padira só vem aqui falando, confirma, tá? Eita! Amanhã dessa pessoa, eu não queria estar na pele dela ou dele, tá? Vamos lá agora, vamos pegar as cartas laterais, né? Vamos pegar a saúde desse ser, essa ser de cruz de vocês. Vamos lá. Tinha que sair, né? O imperador e somos todos o mundo, tá? A saúde desse... Dessa pessoa, meus amores. Eu vejo aqui que uma pessoa que não gosta de mostrar que está ruim, que está doente. Uma pessoa que sempre fala que está bem e sempre mostra que está bem. Se ela estiver doente, ela nunca vai demonstrar pra ninguém. E também, meus amores, pela inconsequência dela, eu não vejo aqui uma pessoa procurando ajuda pra saúde dela, tá? Uma pessoa sempre mostrando-se que está bem, que está ótimo. Um casamento. O casamento, o que que é, meus amores? É a felicidade, né? Ela está sempre mostrando que está feliz, que está bem, que está ótimo. Mas olha isso daqui, meus amores. Tem alguma coisa errada aí, tá? Tem alguma dificuldade, está tendo algum obstáculo aqui na saúde desse ser de cruz de vocês aqui. Uma pessoa trancafiada, não querendo mostrar pra ninguém que está com um problema. Mas aqui está com um problema sim, tá? Está sim, com um problema sim. Um desequilíbrio louco, louca. Problemas de saúde sérios, sim. Mas sempre mostrando, não querendo mostrar pra ninguém, tá? Então, a pessoa não está bem aqui, a gente já sabe. A Jade, Jade, a Jade finge que não me ouve, sabe? O espiritual desse ser, essa ser de cruz aqui. Lembra quando eu falei pra vocês que era o famoso João Bobão, levando, levando, levando? Olha aqui, a roda da fortuna. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, tá? Uma pessoa sempre na luta de um espiritual. Por quê? Porque a espiritualidade está sempre cobrando dessa pessoa, tá? Sempre cobrando de algum jeito. A espiritualidade cobrando e fazendo essa pessoa numa colheita do espiritual. Tá, meus amores? Olha, sempre tentando recomeçar uma aliança com alguém, mas a espiritualidade vai lá e corta. Por quê? Porque o caixão, meus amores, me traz o fim de ciclo. O recomeço de ciclo. Posso estar querendo recomeçar com alguém lá ou tentando ficar com alguém? Sim, meus amores, mas a espiritualidade vai cortar, tá? Então, se tá lá, tentando lá de novo com o Zé Bostinho e a Ratazana Piolenta, a rabo de chocalho lá com a treva, esquece que não vai dar certo, tá? Espiritualidade vai cortar aqui. Gratidão. Ó, uma pessoa que procura virtudes e sabedoria, sempre querendo se mostrar uma pessoa, meus amores, espiritualizada. Sabe aquela pessoa que entende de tudo e sabe tudo? É esse aqui, tá? É o imperador, né? Não tem como não tirar, tá? Vamos ver o amor futuro dessa pessoa. Hã? Aí, ó. Criador e juízo, olha aqui. Espiritualidade no amor futuro também dessa pessoa, meus amores. Não tem como. Se essa pessoa não mudar, vai sempre estar numa colheita do espiritual. E as coisas não vão acontecer. Olha aqui. Uma pessoa, meus amores, que está sim numa colheita do espiritual pra esse amor futuro. Uma pessoa que vive na internet, porque os jardins pra mim é internet com tatinhos. Vive na internet à procura de outras pessoas que possam trazer frutos bons pra ela. Sempre falando de sentimentos, sempre se vitimizando. Mas olha a espiritualidade aqui trazendo os embaraços de dificuldades pra essa pessoa. Amor futuro. Se essa pessoa não tentar mudar, meus amores, vai estar sempre numa colheita do espiritual. E o fim deles é feio, tá? Não é bonito não. Tá? Aqui tá no juízo, né? Olha aqui, ó. Espiritualidade, tá, meus amores? Julgamento. O amor futuro. Vamos ver como essa pessoa está do amor, né, dela. Olha aqui, ó. Uma pessoa que, ó, ela é quieta, remita, quieta, quieto, mas sempre procurando sucesso, sempre procurando outras pessoas que possam trazer o sucesso e dinheiro pra ela e pra ele. Tá? Ó. Uma pessoa, meus amores, que se essa pessoa ver que vocês estão bem, essa pessoa que saiu consulente aqui, tá? Essa pessoa pode mandar mensagem pra vocês aqui, tá? Pedindo uma ajuda, se vitimizando, tá? Olha, preciso pagar uma conta de água de luz. Olha, preciso comer, olha. Roubaram meu carro, olha. Preciso fazer um mercado. Preciso fazer um mercado, tá? Sempre pedindo e se vitimizando, como a gente já falou aqui, ó. Olha como as cartas falam, hein? Gratidão, universo. Eita! A pessoa quieta só de olho no que tá acontecendo, tá? A casa. Não, não. Vamos pela casa, não. Vamos aqui. É, eu falei que a gente ia vir assim, né? Então, a casa, vamos lá. A pessoa tendo paciência. Tá? A sacerdotisa aqui, hein? Uma pessoa tendo paciência, sabendo que precisa de um futuro pra com alguém, tá? Ela tá precisando. E a pessoa fazendo as coisas devagarzinho e procurando a intuição dela do que fazer. Tá? Tá lá com uma outra pessoa? Está. Está. Não vou falar pra vocês que não. Tem aqui um rabo de chocalho. Tem aqui um zé bochinha. Tá? Tem. Mas, meus amores, sabe quem é esse daqui? É Ixu. Olha a colheita aqui de Ixu. Olha a colheita aqui do mensageiro. Lembra que eu falei pra vocês que ia ter final lá? Que a espiritualidade estava finalizando? Olha aqui, ó. O cavaleiro indo embora, ó. Deixando pra trás a raposa. Vai ter final lá. Tá? E boas notícias. Tá? Gratidão. Vamos lá como ele está sendo visto. Ou ela está sendo vista. Experienciar é a estrela. Uma pessoa, meus amores, que se fala de espiritualidade. Uma pessoa que se mostra o que não é. Uma pessoa sempre trocando de amores. Não, de amores não. De suprimentos, né? É imperador. Sempre procurando suprimentos. Tá sempre lá experienciando. Experienciando. Meus amores, se tá aqui com a ratazana piolenta aqui com o Zé Bochinha. Essa pessoa aqui já deve estar tendo descarte, tá? Já tem uma outra pessoa na visão dele ou dela aqui. Tá, meus amores? Uma pessoa, meus amores, que sempre vai atrás de dinheiro. Tá? Sempre vai atrás de dinheiro. Uma pessoa totalmente desequilibrada. Só que tome muito cuidado, porque tem vocês aqui. Essa pessoa possa estar querendo voltar pra vocês aí. Fiquem espertas, tá? Eu não vejo essa pessoa ficando. Ela vai fazer a mesma coisa que fez como antigamente. Tá? Uma pessoa sempre mudando de rumo. Totalmente desequilibrada e desequilibrada. Sempre atrás de coisas novas, sempre atrás de pessoas novas, sempre atrás de dinheiro. A gente já viu que aqui é uma pessoa que, o diabo, é uma pegada, é uma pessoa pegada a dinheiro. Tá? O presente tá aqui que nós já falamos. Agora, vamos ver o trabalho dessa pessoa. O rebelde, o som. Eu falei que essa pessoa aqui tá sem trabalho. Olha que espiritualidade já tirando trabalho dessa pessoa. Eu falei nas cartas ali, eu falei? Ó. Veio três cartas aqui, meus amores. Mas vamos ler as três cartas, né? Que se saiu as três cartas, vamos lá. Uma pessoa, meus amores, sempre procurando a felicidade em recomeços aqui, mas sempre traindo. Traindo. É uma pessoa, meus amores, que possa trair também lá na parte de trabalho. Onde ela está, qualquer coisa que ela faz. Sabe aquela pessoa arrogante? Uma pessoa arrogante, uma pessoa com ego muito forte. Acha sempre que tem outras pessoas olhando pra vida dela, a vida dele, né? Sempre se vitimizando, sempre se inferiorizando. É uma pessoa inferior aqui. Pelos ratos, é uma pessoa inferior. Se sente inferior. Tá? E aqui, meus amores, não tem trabalho. Tá? E ó, Vitória, sempre confirmando aqui a padilha. Tá? O social dessa pessoa. Vamos ver se essa pessoa tá saindo, tá passeando. Não. Olha isso aqui. O carro, ela não tem rédeas da vida. Ela não sabe pra onde ir, pra onde ficar. Tá? Uma pessoa, o chicote, sempre trazendo isso pra vida dela, um desmerecimento de outras pessoas. Uma pessoa briguenta, uma pessoa traidora, uma pessoa manipuladora, uma pessoa que ilude, uma pessoa que gosta de ter o controle da vida e o controle da vida de outras pessoas, mas a espiritualidade trazendo sofrimento pra ela no social, perigos no caminho e dificuldades. Está bem essa pessoa? Não, meus amores, não está. Justiça, né? Justiça, meus amores. Não saiu uma coisa boa pra esse ser de cruz aqui de vocês. Pelo amor de Deus, hein? Só Jesus, só misericórdia aqui. Aqui. O dinheiro. Olha aqui. Por mais que ele procure dinheiro, ele não consiga, mesmo tentando tirar de outras pessoas. Espiritualidade cortando. Não tem dinheiro. Não tem. Uma pessoa fazendo força pra conseguir, mas sabe aquela força, aquela força deitada no sofá, olhando televisão? Ou então no celular jogando joguinho? Olha a bela força que está fazendo aqui, tá? É essa pessoa. A exaustão está exausta. Uma pessoa sem paz, sem harmonia. E olha quem saiu aqui. Lidando com o narcisista, sim. Todas as cartas já tinham saído, né, meus amores? E olha, uma pessoa sem paz, sem harmonia, sem dinheiro, tá? Sempre querendo mudar de vida, mas a espiritualidade sempre cobrando. Essa pessoa, por mais que ela demonstre pra vocês que está bem aqui, meus amores, que está ótimo, está colocando fotinho, está andando de carro, está indo morar lá com não sei quem, com a Catreva, com o Zé Bochinha, com a Rapa de Chocalho, com a Ratazana Pioleta, como é que vocês querem chamar, meus amores? Não está bem. Por quê? Porque a vida não vai. Porque a espiritualidade sempre dando finalização na vida dessa pessoa. É uma pessoa triste, né, meus amores? É uma pessoa que não tem amor, uma pessoa fria. Eles vêm direto dos quintos dos infernos lá e já traz um monte de obsessores com eles, né? E eu chego aqui na Terra, a gente pensa que é os anjos que caíram do céu, mas não são, né, meus amores? Eita, lelê! Gratidão, universo! Fala! É, esse é o ser de cruz de vocês. Se vocês não sabiam, o que os olhos não veem, espiritualidade conta, tá? E tem muitos aí que brigam comigo, porque eu sempre falo do rival, da rival, brigam comigo porque eu mostro os narcisistas. Não sou só eu que estou mostrando o narcisista aqui não, tá, meus amores? Tem muito canal aí já que está começando a mostrar, tá? Não sei se eles ficam olhando o meu canal também, mas tem muito canal que não falava de narcisista, agora está falando, tá? Então, prestem bem atenção. Inclusive, várias novelas aí, agora, das oito aí, da Globo, vários narcisistas ali, meus amores. Vários, vários. Eles estão... Por que que está se mostrando assim? Espiritualidade está querendo mostrar para alguma coisa, né, para a gente, né? Que a gente não deve cair na lábia deles. Sabe quando a espiritualidade fala, ó, liga o seu radar, fica esperto, fica esperta? É, é isso aqui. Gratidão, universo! Então, se a espiritualidade vem falar e vem mostrar, é porque alguma coisa está acontecendo. Vamos lá com a cigana sulamita! Deixa eu pegar aqui. Meu óculos acabou de quebrar agora de manhã, acabou que quebrou a perninha aqui, só estou com uma perninha só. Como sempre, né, meus amores? Óculos comigo não dá certo. Essa é uma coisa. Segundo montinho, mandala do ser a ser de cruz de vocês. Vamos saber como é que está a vida do ser a ser de cruz de vocês. Do segundo montinho com Maria Navalny, cigana sulamita. Vamos lá? Gratidão! Tchau, Oriô! Salve, salve, salve! Salve meu povo cigano! Chame por ele, chame por ela! E vamos trabalhar a lei da atração, magia energética. Traga essa pessoa para a mesa, meus amores! Gratidão! Nós vamos ficar um tempo aqui nessa mesa, tá, meus amores? Vou tentando mudar alguma coisa aqui, mas não dá, a mesa é pequena. Não é igual a minha, que ela é compridona, né? Cabe até o espelho, mas... Rápido nós voltaremos para a minha mesa. Mas não interessa a mesa aqui, né, meus amores? O que interessa é que a espiritualidade fale, né? Gratidão! Vamos lá? Opa, tchau, Oriô! Nem que se eu fosse jogar lá na... Em cima da pia da cozinha. Mas o que interessa é que a espiritualidade fale, né, meus amores? Gratidão! E aqui eu sei que a espiritualidade fala. Vamos lá? Vou tirar daqui. O interior desta pessoa, a saúde... Não, o interior e o exterior. A saúde, o espiritual, o amor... Aqui são duas casas, tá? O passado, o amor, a casa, como ele é visto, ou vista, o presente, trabalho, o amanhã... Vou deixar aqui que saem duas... O social e o dinheiro. Vamos ver se aqui tem quatro, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Meus amores, eu vou ter que trocar aqui. Só um minutinho. Pera aí. Deixa eu dar uma pausa aqui, que eu tenho que pegar as outras cartas ali. Bom, peguei outra aqui, outro arcano maior. Que ali não ia dar. Vamos lá? O interior... E o exterior. Saúde... Espiritual... Amor futuro... Passado. Demora um pouco, tá, meus amores? Porque esse daqui é uma mandala falando de tudo. Todas as casas da mandala desse ser, essa ser de cruz de vocês. A vida dele, né? A vida dela. Por isso que demora um pouquinho. Mas quando é que meus vídeos foram rápidos? Fala. Não vai, né? Não tem como. Vamos lá pegar a cigana sulamita agora. Gratidão, cigana. Gratidão. Salve meu povo cigano. Salve meu povo da boa fé. Salve meu povo da boa fé. O interior... O exterior... O exterior... Saúde... Espiritual... Amor futuro... Amor futuro... Amor... Passado... Casa... Como ele... Como ele ou ela é vista... Presente... Trabalho... O amanhã... Dinheiro... E... O social... Vamos pegar a navalha agora. Salve a malandragem. Salve Maria Navalha. Salve o seu Zé Pinintra. Salve, salve, salve. E vocês, meus amores? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu coloco todos vocês... Tá? No reiki. Pedindo sempre... Uma orientação... Um caminho... Para cada um de vocês aí, tá? Um desequilíbrio... Nas emoções... Na parte de uma cura espiritual... Numa doença... Tá? No dinheiro... Sempre quando eu vou dormir... Eu peço por vocês aqui... Tá? E eu tenho certeza... Que a minha espiritualidade aqui... Está trabalhando... Para ajudar cada um de vocês aí... Tá? Vamos lá ver agora... Espiritual... Amor futuro... Contem para mim... Se vocês tiverem algum depoimento... Passem aí... Para mim... Pelo WhatsApp... Por áudio... Para mim trazer aqui... É claro... Se você deixar, né? Trazer aqui no vídeo... Para os outros... Seus amigos... Ou suas amigas... Ouvirem, né? O depoimento... Porque a espiritualidade... Está ajudando vocês aí... Ou então... Minhas amores... Deixa o depoimento aí... Para os seus amiguinhos... Orar... A gente pode fazer um canal aqui... Minhas amores... Também... Nossa... Aqui... Que a gente está aqui... Um canal de orações... Um orando pelo outro... Né? Para uma ajuda só... Né? Minhas amores... É o amor ao próximo... Isso... E a espiritualidade... Vê, viu? A espiritualidade... Trabalha... Vamos lá... Deem uma olhada... Na playlist... Tem bastante... Vídeos ali na playlist... Inclusive... Tem um... Tem uma parte... Da minha playlist... Que é uma playlist... De autoajuda... Para vocês... Tá? Deem uma olhada lá... Vamos lá... Meus amores... Gratidão... O interior... Do ser... A ser de cruz de você... Como essa pessoa é... No interior dela... Vamos lá... Que é o exterior... Vamos lá ver... Espírito brincalhão... Olha aqui... A inconsequência... Uma pessoa que... Tá nem aí... Pra vida... Não tá nem aí... Pra vida de ninguém... Não tá nem aí... Pra ir pra vida dos outros... Tá? Espírito brincalhão... Mas nessa brincadeira... Dele ou dela... Olha aqui... Ó... Consegue ficar firme... Em alguma coisa... Fazer alguma coisa... Não... Sabe aquela pessoa... Que começa... Sempre... Naquela estrutura... Não... Vai dar certo... Minha vida... Eu vou conseguir... Fazer a minha vida... Só que essa pessoa... Começa a construir... Em cima... De areia movediça... E aí... O que acontece... A vida começa... A fluir... Fluir... Cair... Não começa a fluir... Porque a espiritualidade ali... Ah... Você tá no seu... Você tá no seu... Espírito zombeteiro... Ah... Você tá brincando com a vida... Ah... Aí não dá não... Você tá aqui nessa vida... O ser de cruz... Pra aprender alguma coisa... Algum propósito... Tem... Algum propósito... Tem pra esse ser... Essa ser de cruz aqui... Senão não tava aqui... Né... Meus amores... Mas... Uma pessoa que não quer saber... Não quer saber de espiritualidade... Não quer saber de nada... Sempre brincando com a vida... Fazendo as coisas... Começa a fazer uma coisa... E para... Como... Ah... Eu vou trabalhar... Vai... De... De... De atesão... Daqui a pouco para... Não faz mais nada... Joga tudo... Deixar tudo para trás... Uma pessoa que começa as coisas... E não termina... Tá... É esse... Olha como ele é dentro... Notícias distantes... Por caminhos distantes... Uma perturbação... As nuvens... É uma pessoa perturbada... Sempre procurando as coisas ali atrás... Sempre querendo saber das coisas... Mas fica sempre muito perturbado... Quando ver alguma coisa errada... Sabe... Se uma... Olha o que o Navalha está falando aqui para mim... Se essa pessoa... Desculpa meus amores... Porque eu estava gripada esses dias... Eu acabei de esquecer de trazer água... Se essa pessoa está vendo... Vocês seguirem a vida... Essa pessoa está olhando... Está perturbada... Eu não consegui ficar com você... Não consegui levar o nosso amor... Por quê? Porque eu sou desse jeito... É o interior dela... Uma pessoa perturbada aqui... Tá... Se está vendo vocês... Seguirem a vida de vocês... Cadê a Navalha aqui, gente? Ah, está aqui... Esse aqui é aqui... Ah, está aqui... Ah, está aqui... Notícias distantes... Por caminho distante... Ah, Regiane louca aqui... Vamos lá... Esse é o interior... Vamos ver o exterior dessa pessoa... Eita... A papisa... E o condicionamento... Uma pessoa presa... Presa... Uma pessoa... Que se mostra amorosa... Aquela pessoa que se mostra o amor... A paixão... A papisa me traz uma pessoa que segue muito pela sua intuição... Pelas suas ilusões... Mas é uma pessoa sempre presa a essas ilusões... Uma pessoa muito avarinta... Que também o condicionamento me traz essa pessoa presa... E outra coisa, tá... Essa pessoa é presa a vocês, tá... Uma das duas... Ou vocês puxam essa pessoa para o pensamento... Ou essa pessoa está puxando vocês pelo pensamento... Tá... Porque está segurando energia aqui... Gratidão... Vamos lá... Falei de vocês... Olha aqui o anel... Não tinha nem virado o anel... Tá... É com vocês mesmo o negócio... Tá... Vamos lá... Virtudes e sabedoria... Olha... Uma pessoa que presa vocês aqui... Que está vendo que está perdendo vocês, tá... Lembra que eu falei aqui... Eu não consegui segurar... Por causa das minhas atitudes inconsequentes... Mas é uma pessoa presa a vocês aqui... Tá... Pedindo para a espiritualidade... Olha o exterior dessa pessoa... Vamos lá... Vamos ver... O presente dessa pessoa... Não... Vamos ver o passado dessa pessoa... O Papa... O Papa e as possibilidades... Uma pessoa que não conseguiu ficar... Né... Meus amores... Uma pessoa que ela é inconsequente... Ela é brincalhona... Ela brinca contra os sentimentos... Foi atrás de outras possibilidades lá... Só que essa pessoa levou vocês junto... Tá... Mas está vendo... Que... Ela até tinha o sentimento por vocês no passado... Mas não quis... Sabe quando a pessoa não quer... Naquele espírito brincalhão... Ah não... Eu tenho... Eu... Como é que eu posso dizer... Eu sou... Eu tenho muita coisa para aprender ainda... Eu tenho muita coisa para viver ainda... Não posso ficar amarrado ou amarrada com ninguém... É o espírito brincalhão... Tá... Que vai com outras pessoas... Mas ó... Tinha um sentimento por vocês... Sabia que vocês traziam uma paz e uma harmonia para ela... Tá... E uma coisa eu falo para vocês... Vocês vão ter surpresas ainda... Gratidão... Eita... Passado... Vamos ver o presente dessa pessoa... Hum... Olha o espírito brincalhão aqui... Olha o imperador aqui... Uma pessoa muito orgulhosa... Egocêntrica... Mas meus amores... Não é que saia o imperador... Que ele é narcisista puro... Nós vamos ver por daqui... Pode ter aspectos de narcisistas... Todos nós temos aspectos de narcisista... Um orgulho... Um ego... Não tão excêntrico como essas pessoas... Né... Uma pessoa que se mostra ali... Meus amores... Sentada em seu trono... O orgulhoso... Que tem maturidade... Mas a gente já viu que não tem maturidade... Né... Uma pessoa... Meus amores... Que nesse presente aqui... Tá... Tá se escondendo de vocês aqui... Mas é uma pessoa que está de olho na vida de vocês... Tá... Ó... Confirma... Na valha confirmando aqui... Tá... Ó... A âncora... Me traz uma pessoa parada... Uma pessoa... Pensando... Como vocês estão seguindo a vida... Como essa pessoa possa voltar... Só que o que está falando muito aqui... Nesse presente aqui... É o orgulho... Tá... Uma pessoa muito orgulhosa... Muito mandão... Né... Eu posso tudo... Eu faço tudo... E aí... Quem tiver na minha vida aqui... Pra fazer... Mas vocês viram aqui... A espiritualidade... Passando aqui também... Nessa pessoa... Né... A torre... Vamos ver o amanhã... Falei que é uma pessoa pensando na separação de vocês... Olha aqui... Procurando amanhã... Essa pessoa aqui... Ó... A mente dessa pessoa... Como está perturbada... Ela não consegue esquecer vocês... Essa pessoa procurando uma força... Dentro dela... Lutando para esquecer... Mas essa pessoa não esquecendo... Tá... Uma pessoa totalmente desequilibrada... Por quê? Pensa nessa separação que teve com vocês... Porque assim... Meus amores... Pensando na separação... Se eu tivesse feito diferente... Será que teria mudado alguma coisa? Será que se eu não estivesse brincando... Tanto com os sentimentos de vocês... Teria mudado alguma coisa? Mas é uma pessoa que se esconde... E... Possa vir atrás de vocês aqui... Tá... Vamos ver aqui... Meus amores... A saúde do ser... A ser de cruz de vocês... A participação... Os enamorados... Eita... Lele... Uma pessoa que vai com todo mundo... Tá... Uma pessoa que gosta... De... Caiu na rede é peixe... Tá... Meus amores... O rato... Me traz doença... Me traz doença... Andando na... 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 Com os amigos... Com as amigas... Num vício... Porque os atos também me trazem um vício... Essa pessoa possa estar doente... Transmissível... Sexualmente... Sim... Com doença transmissível... Sim... Meus amores... Tá... Possa sim... Tá... Porque... Porque essa pessoa é inconsequente... Espírito brincalhão... Essa pessoa não se protege com ninguém... Meus amores... Vai... Vai... Pode ser vício de mulher... Vício de droga... Vício de droga... Arruma aqui... Vício de bebida... Arruma outra ali... Vai na hora... Acorda de manhã... Não sabe nem com quem foi... Sabe... Meus amores... É assim... Tá... E ó... Uma pessoa... Sempre querendo mudar de vida... Essa pessoa precisa mudar e sair disso pra ela melhorar... Uma pessoa que precisa procurar uma ajuda... Na saúde... De médico... Tá... Porque senão... Meus amores... Eu não sei o que vai acontecer com essa pessoa... Tá... Espiritualidade deixando... Vamos lá... Espiritual dessa pessoa... A temperança... A pessoa não tá bem... Totalmente desequilibrada... Precisando de uma ajuda... Mas não desequilibrada... Sabe aquela pessoa... Que... Não quer nem saber da espiritualidade... Mas precisando de uma ajuda urgente... E não querendo saber... Reprimindo sentimentos... Ahn... Num desequilíbrio só... Nós já vimos, né... Pelos ratos... Olha aqui... O desequilíbrio... O desequilíbrio... Uma pessoa sempre querendo mudar de vida... Sempre indo pra... Outras vidas... Toma cuidado... Que essa pessoa vai querer voltar pra vocês... Tá... Sentimento reprimido aqui também tem... Tá... Mas a espiritualidade já avisando pra vocês... É uma pessoa que continua nesse espírito brincalhão... Tá... Ó... Uma pessoa sempre atrás de moedas e riquezas... O avarento é assim, né... Meus amores... O condicionamento... Lembra que eu falei pra vocês... O condicionamento é o avarento... É o orgulho... O orgulho... Já deu imperador aqui, né... Pode ter características narcisistas... Sim... Pode ter... Mas eu vejo aqui uma pessoa voltando pra sua vida... Aqui eu vejo... Tá... Só que, meus amores... É uma pessoa que pensa nessa separação... Será que se eu tivesse mudado... Eu... As coisas seriam diferentes? Ela pensa nisso... Mas ela continua ainda... Na mesma coisa... Mas ela continua... Tá... Vamos ver aqui... Amor futuro... Amor futuro... Justiça do espiritual... Olha... Amor futuro aqui... Meus amores... O que que eu vejo aqui? A espiritualidade tá cobrando muito... Dessa pessoa... Do que ela fez pra vocês, tá... Ah... Quando o narcisista é psicopata... Ele não tem... Tem vários tipos de narcisistas... Ele não sente culpa... Não sente nada... Mas esse aqui... Lembra que eu falei que só tinha características... Espiritualidade fazendo... Ele ter culpa... No que fez com vocês, tá... Ó... E se essa pessoa aqui... Não entrar no jardim... Em contato com vocês... Doença... Morte ou doença da mediunidade... Tá... Não tenho como não falar pra vocês... Tá... Meus amores... O problema é dele... Justiça do espiritual... Por isso que pode tá doente aqui... Feio... Tá... Vai fazer o que? Espiritualidade... Fala, né... Uma pessoa que... Tá precisando de ajuda... Mas não quer... Por causa de um orgulho... Por causa de uma rebeldia... Vai fazer o que? Vamos ver o amor dessa pessoa... Como tá... Ó... Nenhum amor ele tá bem, ó... Uma hora tá lá em cima... Outra hora tá lá embaixo... Totalmente dividida em seus caminhos... Ó... Magia e feitiço... Tá... Pode ser sim, meus amores... Uma pessoa magiada aqui... Sim... Por quê? Porque a magia mexe com a cabeça... Tá... Mas não mexe com o coração... Essa pessoa possa ter sentimento por vocês... Sim... Mas ela tá totalmente louca por magia aqui... Tá... Fizeram magia pra ele e pra ela... Sim... Pode ter sido a Zé Bostinha e a Ratazana Piolenta... Que pode estar agora... Sim... Ou pode ser outros contatinhos... Porque ele tá no espírito brincalhão... Vocês viram o interior dele... Ele está no espírito brincalhão... Vocês podem ver que ele fica... Ele ou ela fica com todo mundo... Em bando... Num vício... Na bebedeira... Na bagunça... Na gozolândia... Tá... Mas se tiver lá com o Zé Bostinha e a Ratazana Piolenta... Tem traição... E continua a mesma coisa... Tá... Uma pessoa totalmente dividida em seus caminhos... Olha... E espiritualidade deixando... Tá... Vou deixar... Vou deixar... Ai... Jesus amado... Vamos ver a casa... O louco... E o florescimento... Olha aqui... A pessoa é inconsequente... Tá... Inconsequente... Boas notícias... Meus amores... Essa pessoa possa voltar pra vocês... Na inconsequência dela... Tá... Voltando devagarinho... Pra vida de vocês... Tá... Tome muito cuidado... Porque essa pessoa está pensando nisso... Tá... Ela está vendo vocês... Seguindo a vida de vocês... E não está gostando... Tá... Mexeu com ele... Com ela... Como ele é visto... Aqui... Falei... Ó... A lua... Uma pessoa triste... Espiritualidade trabalhando... Não consegue nada... Não consegue nada... Não consegue ficar com ninguém... Não consegue ninguém... Consegue ali... Por uma noite... Pronto... Acabou... Na bagunça... Mas não consegue ficar com ninguém... Uma pessoa com as suas atitudes... Infantis... A sua bipolaridade... A sua... Negligência... O seu espírito brincalhão... Sempre querendo fazer acordos... Com a espiritualidade... Mas não consegue... E espiritualidade cortando tudo... Tá... Sabe aquela pessoa... Ai eu vou melhorar... Ai eu vou fazer diferente... Quando eu acabei de falar pra vocês... Se essa pessoa pensando... Se tivesse feito diferente... Como... Você teria mudado alguma coisa... Continua a mesma coisa... Tá... Vamos ver aqui o trabalho dele... O julgamento e voltando-se para dentro... Nem no trabalho está bem... Tá... Olha isso aqui... Espiritualidade... Olha... Trabalhando aqui... Uma pessoa que pode até estar... Meus amores... Ter um emprego bom... Mas essa pessoa não consegue ficar... Sabe aquela pessoa que gosta... Da coisa que faz... Mas a espiritualidade vai tirar... Tá... Vamos ver aqui o social... Olha lá... Eu falei pra vocês... O mago... Sempre querendo recomeçar... Nessa intensidade... Nessa ansiosidade... Sempre ficando com outras pessoas... Sempre ficando com várias pessoas... Sempre no espírito brincalhão... Ou aqui... Uma pessoa que caiu na rede... É peixe... Homem... Mulher... Meus amores... Vai... Vai... Na hora da loucura... Vai... Meus amores... Porque é uma pessoa intensa aqui... Olha aqui... Uma pessoa sempre querendo manipular... Ó... A vida dela... Ter o controle de tudo... Mas é uma pessoa que tá doente... Que controle essa pessoa vai ter... Uma pessoa briguenta aqui... Tá... Uma pessoa sempre atrás da boa sorte... Essa pessoa... O social dela é isso... Sempre procurar pessoas que tenham dinheiro... Tá... Sempre procurar boa sorte em outras pessoas... Numa manipulação... Numa ilusão... Tá... Vamos ver aqui... O dinheiro... Ó... Tá indo... Tá indo... Tá indo... Daqui a pouco acaba... É como se o dinheiro... Isso embora... Toda a hora... Tá... Momento da colheita... Justiça e equilíbrio espiritual... Olha aqui... Espiritualidade trabalhando... Tá... A pessoa não tá conseguindo nada aqui... Meus amores... Meus amores... A primeira jogada era narcisista... Aqui tem aspectos de narcisista... Por quê? Porque a pessoa ainda tem o sentimento por vocês... Mas a pessoa não quer mudar... Quer continuar do jeito que tá... E uma pessoa que está doente... Tá... Espiritualidade mostrando o caminho... Ó... Faz isso... Vai por aquele caminho... Mas a pessoa não vai... Tá... Então meus amores... Aqui é uma pessoa que está... Também magiada... Tá... Agora você fala assim pra mim... Ah... Mas foi o... Zé Bostinha... Ratazana... Os contatinhos que tiraram essa pessoa de mim... Nananina não... A magia entrou... Porque essa pessoa não prestava... A pessoa... O interior dela... Olha aqui... O interior dela... Espírito brincalhão... Olha... A pessoa é assim... Por isso que a magia entrou... Essa aqui é aquela pessoa que gosta de olhar a grama do vizinho... Se tá mais... Mais verdinha... Se é mais docinha... Né... É aquela pessoa que gosta... Tem um olho grande... Com um rabo de saia... Uma perna de calça... E vai atrás... É onde tem... Tá... As suas magias... Tá bom meus amores... Gratidão... Espero que vocês tenham gostado... Nossa... Uma hora e cinco de vídeo... Olha como demora... Beijos meus amores... Mais tarde eu venho com o dia do ser de cruz de vocês... Gratidão... 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 Espero que vocês tenham gostado da mandala... Do ser a ser de cruz de vocês... Tá... E... Caso... Vocês... Gostaram... Aproveita... Já se inscreva no meu canal... Aperta o sininho de notificação... E deixa um gostei pra mim... Beijo meus amores... Para o crescimento do nosso canal... Agradecimento da nossa espiritualidade... Deixa aqui meus amores... Pedido de reiki... Tá... E temas também... Tá... Esse aqui foi um tema... Que uma inscrita também me pediu pra mim... Pra me mandar a mandala do ser a ser de cruz... Que queria saber da vida dele total... Tá bom... Gratidão meus amores... Fiquem com Deus... Beijos... Até mais tarde... Sinto muito... Me perdoe... Te amo... Sou grata... Axé meus amores... Beijos...